Para carregarmos um recurso do H5P ou uma atividade no Banco de Conteutos e adicioná-lo ao OC, devemos no menu principal do OC clicar em Mais e de seguida em Banco de Conteutos. Depois devemos clicar no botão Carregar e em Selecionar Ficheiro, em Enviar Ficheiro, Explorar. Vamos então pesquisar o nosso conteúdo e clicar em Enviar Ficheiro. No final, faça Guardar Alterações. O conteúdo será apresentado e devemos validá-lo para ver se vai a um encontro do pretendido. E, se pretenderem, podem editá-lo ou clicar em Mais e torná-lo não listado, renomeá-lo, substituir com o ficheiro, descarregar ou até mesmo apagar. Para adicionarmos este recurso à nossa unidade curricular, devemos clicar no menu principal da unidade curricular em Unidade Curricular. De seguida, devemos ativar o modo de edição no canto superior direito e clicar em Adicionar uma atividade ou recurso. Selecionamos a opção H5P. Devemos, então, atribuir um nome ao nosso conteúdo. E, no campo Pacote H5P, devemos clicar na área de Ficheiros e selecionar a opção Banco de Conteúdos. De seguida, devemos procurar o recurso à atividade H5P pretendida, selecionar a opção Hiperligação para o Ficheiro e escolher este ficheiro. Se pretender, pode definir outras configurações e, no final, clique em Guardar alterações e Mostrar para poder validar o seu recurso. Obrigado. 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 Obrigado.